River e Autos começaram a decidir o segundo turno do campeonato piauiense ontem no Albertão. E antes do primeiro minuto, o time altoense chegou com perigo. Tiaguinho tocou a bola, que foi pela linha de fundo. Aí o meia à esquerdinha até que tentou, mas o goleiro de Autos pegou fácil. Tiaguinho cobrou falta, o goleiro Dalton botou para escanteio. Aos 12 minutos, Jadson do Galo tentou, mas o goleiro Dida pegou muito bem. 16 minutos, aí Diego Lira tentou, mas o gol tricolou não saiu porque a bola subiu demais. O goleiro riverino Dalton quase permite o primeiro gol do Jacaré. Aos 26, falta para o River cobrar, a bola foi para Rafael Araújo, que perdeu a chance. 28 minutos, grande jogada de Vanderlei. Ele dominou, passou por dois, girou bonito, mas o goleiro Dida fez grande defesa. 32 minutos, Tote cobra falta, levanta a bola na área. Subiu Rafael Araújo no meio da zaga, tocou de cabeça para abrir a contagem. River 1, Auto 0. 41 minutos, Esquerdinha tocou para Diego Lira, açucarada. Ele de frente para o gol, não teve a tranquilidade e perdeu a grande chance da segundo gol riverino. 42 minutos, Manuel do Autos tentou, mas o goleiro Dalton botou a bola para fora. Em seguida, outra vez o Autos no campo de ataque. A bola foi tocada, Tote salvou a grande chance do empate de Autos. 49 minutos, Autos na pressão, a bola chutada forte. Explodiu na zaga, tricolou e voltou para o meio do campo. Primeiro tempo, 1 para o River, 0 para o Autos. A segunda fase começa e Tiaguinho cobra falta. O goleiro riverino tocou a bola para escanteio. 25 minutos, pressão do River. Bate, rebate, o Galo tentava o gol. Bola daqui, bola dali. O gol não acontece para o time riverino. 40 minutos, Autos no ataque. Pela direita, o goleiro Dalton saiu e cortou a jogada. O segundo tempo foi sem muita emoção e o resultado ficou mesmo. 1 para o River, 0 para o Autos. O Galo está a um empate do tricampeonato.